Um investidor necessita obter o valor de R$ 138 mil a fim de efetuar o pagamento de uma dívida. Nessa situação, considerando que ele possui capital inicial de R$ 120 mil e que o valor deverá permanecer aplicado por 10 meses e que após esse prazo efetuado o pagamento da referida dívida, qual a taxa de juros mensal, considerando o regime de juros simples, que ele deve obter a fim de saldar a sua dívida sem que haja qualquer sobra. Então, primeira coisa, qual é o regime? Qual é a capitalização? É a capitalização simples ou a capitalização composta? É os juros simples ou é os juros compostos? Coloca aí para mim no bate-papo. É método do I-50, eu estou interpretando, eu estou analisando. Então, a primeira coisa que eu tenho que analisar é juros simples ou juros compostos? Coloca aí para mim no bate-papo. É juros simples ou juros compostos? Vamos lá, vamos ver se você está prestando atenção na aula. Vamos lá, para cima deles. Vamos lá. Juros simples ou juros compostos? Quero a sua participação, hein? Senão eu vou embora, hein? Vamos lá, senão eu vou embora. Aqui é como se estivéssemos em sala de aula. Vamos lá, quero a sua participação. Juros simples ou juros compostos? Pô, Marcão, é juros simples. Ficou bem claro aí que é juros simples. Beleza. E nesse probleminha de juros simples, ele está pedindo o quê para a gente? Ele está pedindo para a gente calcular o quê? Vamos lá. A taxa, o capital ou o tempo? O que a questão está pedindo? A gente está analisando. O primeiro passo é analisar, interpretar. Já sei que é juros simples, beleza. Agora, o que o problema está pedindo? Está pedindo para eu calcular o capital, a taxa ou o tempo? Vamos lá, coloca aí para mim no bate-papo. Pô, Marcão, o probleminha está pedindo para você calcular a taxa. Qual a taxa de juros mensal? Não é isso? Então, o problema está pedindo para eu calcular a taxa. Então, primeira etapa, ok. Já interpretei. Eu já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Ele está pedindo a taxa. Legal. Qual é o próximo passo? Resolver. Resolver. Aí, já entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Qual é a forma correta de se resolver essa questão? Qual é a ferramenta matemática que eu tenho que utilizar para resolver essa questão? Então, para resolver essa questão de juros simples, sem quiri, quiri e corococó, nós vamos utilizar a fórmula. Nós vamos utilizar a fórmula dos juros simples. Aí, vamos lá. Qual é a fórmula dos juros simples? É essa daqui, juros é igual a CIT sobre 100. Então, o que significa esse CIT? Capital, taxa e tempo. Dividido por quanto? Por 100. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai coletar as informações para poder aplicar a fórmula da maneira correta. Então, vamos lá. O que o problema está me dando? Ele está me dando o capital inicial, o capital aplicado. A história é essa. Ele vai aplicar 120 mil. E a ideia dessa aplicação é resgatar 138 mil. Ou seja, ele quer obter um montante com essa aplicação de 138K. Ou seja, de 138 mil. E para gerar esse montante, ele tem que deixar o dinheiro aplicado durante quanto tempo? Dez meses. E ele está pedindo o que para a gente aí? A taxa. Ele quer saber o valor da taxa mensal de juros. Aí, família, você já tem que amarrar uma coisa na sua cabeça. Se ele te deu o capital e o montante, ele te deu os juros. Esses três caras andam juntos. Se ele te deu o capital e o montante, em outras palavras, ele te deu os juros. Quem é os juros? Os juros é sempre o montante menos o capital. Então, quanto dá aqui os juros? Quanto rendeu esse dinheiro? Ele aplicou 120 e resgatou 138. Então, qual foi o rendimento desse dinheiro? Coloca aí para mim no bate-papo. Não pensa muito, não. Ele aplicou 120 e resgatou 138. Então, qual foi o rendimento dessa aplicação? Quanto rendeu de juros essa aplicação? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá, me ajuda aí. Vamos lá, a gente está conversando. Estou te ensinando a fazer a provinha. Sem medo. Você aplicou 120 e resgatou 138. Então, qual foi o rendimento? 18. É isso aí. 18. Então, rendeu 18 mil. Aí, família, um abraço. Organização é tudo. Um abraço. Tudo organizado. Agora, eu vou aplicar a fórmula. Juros, está aqui, juros. Aí, é só você substituir. 18 mil. Sem quiri, quiri, corococó. 18 mil. É igual ao capital. Qual é o capital? 120 mil. Vezes a taxa, que eu não sei. Vezes o tempo, que é 10. Dividi 2 por quanto? Por 100. O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o cerol. Pou, 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 pou. Aí, organizando a bagunça, teríamos o seguinte. 18 mil. É igual. Aí, você vai multiplicar ali o que sobrou. 1.200 vezes 10. Vai dar 12 mil. 12 mil o quê? I. Facão nos zeros, né? Vral, vral, vral. Vral, vral, vral. Aí, organizando aqui a bagunça, vai ficar 18. É igual a 12. I vai ser igual a 18 divididos por 12. I vai ser igual a 1,5. Então, essa é a taxa. 1,5. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra B. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Se você está se preparando para esse concurso, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que nós oferecemos para você detonar. Um curso de matemática básica, para você aprender a fazer essas continhas. Um curso de matemática financeira, um curso de língua portuguesa e o principal, você não está sozinho. Você terá acesso ao nosso suporte ao aluno, ao nosso suporte Tira a Dúvida do Aluno, para você tirar dúvidas da aula e das questões. E mais quatro bônus. Você vai ter o bônus 1, o curso de probabilidade estatística. O bônus 2, curso da Cisgrã Rio de exercícios de matemática. Bônus 3, curso da Cisgrã Rio de exercícios de português. E bônus 4, cronograma de estudos. Então, quantia de padaria. Se somarmos aqui todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas 12 de 40,98 ou 397 no Pix. Está legal? Então, é um curso completo. Você, além da matemática, da estatística e da probabilidade, você vai levar o curso de língua portuguesa. E realmente é um curso para você decolar e arrebentar na prova da caixa. Para você ir sem medo. A ideia é essa, você ir sem medo. Está legal? Então, se depois dessa aulinha aqui você quiser continuar o treinamento e aprender muito mais, entra no nosso curso. A Suelen está colocando aí o link. Está bom? É só você clicar aí no link e adquirir o curso. Beleza? Valor promocional. Você está levando dois cursos, na verdade, em um só. Legal, legal, legal? Então, clica aí e vai ser feliz. Beleza?